Sequestraram minha sogra Foi ele quem te pagou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou E ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou O telefone tocou numa bosta vernosa Pediu um milhão pra libertar minha sogra Que não vale nenhum tostão Ela jogou meu cativeiro Mordeu a mordaça e a algema quebrou E até a bala do meu revólver E a capeta da sua sogra chupou Ele pagou, ele pagou o preço da mala que ele carregou Bem feito, bem feito Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Olha aí novamente, toca o telefone invertendo a situação Se eu recebesse a megera de volta, ele me dava o dobro da grana na mão Já paguei por todos os pecados Me disse chorando o sequestrador Vou me entregar à polícia E quando sair serei mais um pastor Ele pagou, ele pagou o preço da mala que ele carregou Bem feito, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou, ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Olha aí, sequestraram minha sogra Bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Que beleza! Ele pagou o preço da mala que ele carregou Muito bem feito, muito bem feito Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Novamente toco o telefone Invertendo a situação Se eu recebesse a megera de volta Ele me dava o dobro da grana na mão Já paguei por todos os meus pecados Me disse chorando o sequestrador Eu vou me entregar à polícia E quando sair serei um bom pastor Ele pagou, ele pagou o preço da mala que ele carregou Bem feito! Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Bem feito! Ele pagou a mala da praga que ele sequestrou Não aceita devolução Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou a mala da praga que ele sequestrou Eu já vencedor Eu já vencedor que ele sequestrou Minha sogra Eu já vencedor que ele sequestrou Eu já vencedor que ele sequestrou